Se o Oscar 2006 é um dos meus favoritos dos últimos anos, o mesmo eu não consigo dizer da temporada 2007. É sobre as duas que eu falo agora nesse novo vídeo aqui no canal, dizendo quais são os meus favoritos. Quem deveriam ter sido os vencedores? Três dos cinco indicados de melhor filme em 2006 no Oscar eram de altíssimo nível. O Segredo de Brokeback Mountain, Boa Noite, Boa Sorte e Munique. Mas a Academia do Alto da Sua Sabedoria, só que não, optou por Crash, o que acabou se tornando uma das maiores polêmicas recentes da história da premiação. Começando pelas categorias técnicas, se os prêmios dependessem de mim, três produções dominariam elas. O Wester do Ang Lee levaria duas estatuetas, trilha sonora e direção de fotografia. Já King Kong ficaria com os dois prêmios de som e efeitos visuais. Orgulho e preconceito seria o vencedor de figurino e direção de arte. Com suas idas e vindas para mostrar o ataque terrorista, a delegação de Israel nos Jogos Olímpicos de 1972, e 72, Munique era o meu favorito em montagem. Seguindo nessa mesma temática, o polêmico para Dice Now ficaria com o melhor filme de língua não inglesa, enquanto o Tim Burton venceria a animação com a noiva cadáver. E pela completa falta de concorrentes empolgantes, Star Wars Episódio 3 A Vingança dos Sith levaria maquiagem. Indo para os roteiros, é simplesmente impossível tirar o prêmio de adaptado de Brokeback Mountain, e isso superando Munique e também Marcas da Violência. Já entre os originais, deixaria de lado Crash para ficar com Boa Noite e Boa Sorte, um filme muito importante para a época, falando dos desafios de se fazer jornalismo de verdade, e ainda com diálogos espetaculares. Saudades, aliás, dessa época do George Clooney. A atriz coadjuvante é a única categoria das atuações que eu não mudaria o resultado. Quando a gente olha para Rachel Weisz, é fácil compreender a luta por justiça do personagem do Raphael Fiennes. Para mim, é o melhor desempenho dessa atriz, que muitas vezes não tem tanto espaço quanto merecia na indústria. Eu até gosto do trabalho do George Clooney em Siriana, mas o meu Oscar de ator coadjuvante seria do Jake Gyllenhaal. Serviria para prestigiar um dos grandes casais da história do cinema, a partir da vontade do Jack Twist em viver e se entregar àquilo que não é bem visto por aquela sociedade. A Risa Witherspoon pode ser linda e fofinha, mas a Felicity Huffman, de Transamérica, sobrava em melhor atriz. Entre os homens, o páreo era mais pesado, por conta das presenças do Philip Simo Hoffman e Joaquim Phoenix. Porém, o mundo parece parar a cada editorial do Edward R. Murray, interpretado com brilhantismo e dimensão precisa de seriedade e credibilidade oferecida pelo David Stratham. Melhor filme e direção vão para caminhos opostos do que a gente viu no Oscar. Filme, é claro, Crash, meu amigo, nem era para estar indicado. E Brokeback Mountain é que deveria ser, para mim, até o vencedor moral daquele Oscar. Tanto por simbolismo quanto pela qualidade. Já em direção, mesmo sabendo que seria a terceira estatueta dele, fico com o Steven Spielberg. Para mim, Munique é o trabalho mais sólido, mais adulto da carreira do Spielberg. E também o mais contido, diferente do que a gente vê naquela grandiosidade épica de Alissa de Schindler e também o resgate do soldado Ryan. E é essa direção mais contida que dá o peso da violência que aqueles agentes da guerra, tanto os terroristas palestinos quanto também os agentes da Mossad, eles carregam. É uma violência que vai se acumulando, se acumulando, impedindo que aquelas pessoas vivam as suas vidas de fato. Algo não muito diferente do que a gente vê hoje em dia. E isso feito por um cineasta judeu que poderia adotar uma linha mais sionista, uma linha mais pró-Israel, mas que consegue encontrar um equilíbrio brilhante, é de se aplaudir de pé. Então, para mim, o Spielberg deveria vencer esse Oscar fácil. A temporada de premiações em 2007 não foi das mais animadoras. A academia resolveu ir no óbvio e deixou muitos bons filmes de fora, incluindo Boa United 93, Filhos da Esperança, O Diabo Veste Prada e Volver. Daí ficou fácil prestigiar o Martin Scorsese por Os Infiltrados. Uma vitória tardia, mas não menos memorável. Mas antes de falar das categorias principais, nas disputas técnicas, uma produção de língua não inglesa se destacaria. O Labirinto do Fauno venceria uma estatueta a mais do que ganhou em 2007. Além de fotografia, maquiagem e direção de arte, eu também daria o prêmio de trilha sonora ao longa do Guillermo del Toro. O mexicano, entretanto, perderia para o alemão a vida dos outros em filme de língua não inglesa. Maria Antonieta era imbatível em figurino, assim como o Voo 93, em montagem, pela atenção sempre lá no alto que consegue manter. Por falta de concorrentes, concordo com a vitória de Rap Fit em melhor animação. Eu sigo também a academia com Dreamgirls em som, Yodima em edição de som e Piratas do Caribe, o Baú da Morte em efeitos visuais. As disputas de roteiro são bem equilibradas, isso porque não tem nenhum roteiro medíocre, ruim, mas nenhum que se destaca acima dos outros. Entre os originais, fico com Pequena Miss Sunshine repetindo o Oscar. Acho que é um road movie eficiente, de personagens esquisitos, é verdade, mas que, justamente por serem outsiders, fortalecendo um ao outro, criam a empatia com o público. E por isso acabou se tornando esse culte tão abraçado, tão querido por tanta gente. Já Filhos da Esperança venceria ali, no palitinho, os infiltrados e notas sobre um escândalo. Eu acho que o grande mérito do roteiro é não focar na razão de por que as mulheres não engravidam mais naquela distopia, mas sim os efeitos que isso provoca no planeta. Para mim é o grande mérito do filme. E é uma pena que um dos melhores trabalhos do Alfonso Cuarón, para mim até o melhor trabalho da carreira dele, tenha tido pouquíssimo espaço nesse Oscar. Merecia muito mais. A Abigail Breslin era a minha escolhida para a atriz coadjuvante. Basta bater o olho nela para compreender a razão de todos aqueles adultos saírem disparada para o concurso de beleza. Já na apertada categoria de ator coadjuvante, o Jack Unley Halley seria o meu vencedor. Em Melhor Ator, não dá para deixar passar o Peter O'Toole. Não, não é a minha atuação favorita da temporada, mas era a última oportunidade da academia prestigiar uma lenda do cinema nunca vencedora do prêmio. Na boa, é uma chance impossível de deixar passar. A maior disputa que eu vi na vida de Melhor Atriz foi em 2007. Helen Mirren em A Rainha, Kate Muslet em Pecados Íntimos, Judi Dant em Notas sobre o Escândalo e Meryl Streep de O Diabo Veste Prada. Porém, a minha vencedora seria a Penélope Cruz em Volver. Para mim, é o melhor trabalho dela, da parceria já histórica com o Pedro Almodóvar. E ela oferece todo o arsenal que ela tem de talento. Então, ela vai dos momentos grandiloquentes, gigantescos, de intenso drama, para outros mais intimistas. É uma atuação impecável e que, para mim, apesar de qualquer uma dali pudesse ser vencedora e estava ótimo, ela, no palitinho também, era a minha favorita das cinco. Mesmo preferindo o Paul Greengrass em Voo 93, não dava mais para adiar a vitória do Martin Scorsese, tanto em direção como em melhor filme. Os Infiltrados pode até passar longe da primeira e segunda divisão da carreira do cineasta, mas já seria o melhor filme de 90% dos diretores norte-americanos. É um suspense policial extremamente bem contado, de personalidade roqueira em um elenco afiado. Sem dúvida, sobrou entre os finalistas do Oscar 2007. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Esse especial do Oscar continua. Na sexta-feira, eu falo das edições de 2008 e 2009, vencidas, respectivamente, por onde os fracos não têm vez e quem quer ser um milionário. A gente se encontra. Até lá. Tchau.